Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Ih, gente, o vídeo de hoje, né? Eu terminei de gravar um de alguma emendando em outra. Por quê, minha gente? Hoje eu já estou um pouquinho melhor, né? Do que aconteceu comigo no meu aniversário. Minha gente, se você não sabe, né? Volta aí para o vídeo anterior. Eu ainda vou explicar para vocês, né? Tudo direitinho. Mas, gente, a questão aqui é o seguinte. Eu tinha deixado para fazer compras do mês no final de semana do meu aniversário. Só que aconteceu o que aconteceu, né? Comigo e eu não pude, minha gente. Então, aqui em casa agora está sem nada. Sem nada. Passaram alguns dias, né? Eu já estou conseguindo andar, ficar em pé. Só não consigo ainda sentar. Mas, gente, já dá para ir no mercado comprar algumas coisas, tá bom? Então, gente, eu vou fazer meio que compras do mês. Mas eu não vou fazer aquela compra do mês com tudo porque eu não tenho condições, gente, de carregar peso e tal. Então, gente, eu vou comprar basicamente o que está faltando, certo? E, gente, eu vou fazer a compra da semana, né? Para eu poder se alimentar bem durante essa semana, gente. Principalmente porque... Vocês sabem, né? Páscoa e meu aniversário foi tudo emendado no outro. Então, minha gente, foi muito chocolate. Muita besteira. No meu aniversário foi churrasco, minha gente. Você sabe que churrasco, né? É delícia, mas pega pesado. Teve também, minha gente, de bolo, né? No meu aniversário. Teve, enfim, né? Todas essas coisas que fazem a gente comer mais do que deveria e que não são tão saudáveis. Então, minha gente, eu decidi que essa semana eu vou comer saudável, tá certo? Eu vou planejar as refeições. Até mesmo porque, gente, eu não estou podendo ficar muito tempo em pé cozinhando e tal. Então, eu vou tentar fazer a comida da semana toda num dia só. Vamos ver se eu consigo, né, minha gente? Para deixar a semana toda planejadinha. E, gente, eu quero fazer refeições saudáveis, tá certo? O objetivo hoje é esse. Mas, agora, eu não vou fazer as refeições. Eu vou fazer as compras, né? Porque não tem nada para fazer refeições. Então, eu vou levar vocês comigo, minha gente. Mas, claro que eu vou levar vocês comigo para fazer as compras. Vou mostrar vocês também fazendo as refeições da semana, planejando tudo, tá, minha gente? Então, vá acompanhando aí esse vídeo, esse vlog, né? E vamos ver se eu consigo, minha gente, passar uma semana comendo apenas comidas saudáveis, minha gente. Sem nenhuma bobagem. E com as refeições bem balanceadas, né? Eu vou tentar fazer as refeições já, deixar tudo prontinho, bem balanceado. Então, vamos para o mercado comprar esses ingredientes, né, minha gente? Porque, né, refeições saudáveis tem que ter principalmente o quê? Muito hortifrutos, frutas, verduras, legumes, né, minha gente? Porque, né, o corpo está pedindo, está gritando assim Cali, eu tenho salada! Salada! Então, vamos comprar salada, minha gente. Vamos comprar uns leguminhos, vamos pegar leve essa semana, né? Sem comer bobagens, porque já foram muitos ovos de páscoa. E é isso aí, minha gente. Vamos embora comigo fazer essas compras do mês, que não vai ser para o mês, né, minha gente? Vai ser mais ou menos para o mês. Comprar o que eu estou precisando e mais as compras da semana. Então, bora, simbora para o vídeo. Gente, cheguei aqui no mercado. O mercado está simplesmente lotadaço. Por quê, gente? Eu não me liguei que é virada de mês, né? E também o atacadão estava fechado, minha gente. Então, veio todo mundo para cá para o açaí. Eu estou falando bem rápido, minha gente, porque tem música tocando. Muita gente. Mas vamos ver o que dá para gravar aqui, né, minha gente? Vamos esforçar para tentar gravar algo para vocês. Mas essa música prejudica demais. Meu Deus do céu. Ih, gente, ó, estou passando aqui pelo corredor de bebidas direitinho. Por quê? Hoje eu não vou comprar refrigerante, não vou comprar açúcar e do cerealizado. O objetivo hoje é levar apenas coisas saudáveis. Então, vamos embora em busca do nosso arroz integral. Bora lá, gente. Gente, achei aqui, ó, o arroz integral. Eu achei esse pacotinho aqui, minha gente, que vem separadinho, ó. Ele tem um quilo. Seis reais e oitenta e cinco, só foram. Ih, gente, vem os pacotinhos todos separados. Vou levar esse, né? Porque se eu não fizer muito, aí já fica guardadinho nos saquinhos, ó. Agora o arroz integral não devia ser tão caro, né, minha gente? Porque ele já é um arroz bruto que não passou pelo processo de... Como é que fala? Aquele processo que passa para ele ficar... É, o refino, né? Não passou pelo processo de refino. Então, era para ele ser mais barato. Não faz sentido isso. O mais barato é esse aqui, ó. Mas essa marca não é muito boa, não. Mas os outros estão esses preços, ó. Então, eu vou levar esse aqui mesmo, que está mais caro, mas pelo menos vem tudo separadinho. Agora, ó. Ó, gente, muda essa de plano. Vou pegar o tio João normal, sem ser divididinho, porque, ó, cinco setenta e nove e o outro seis e oitenta e cinco, né? Então, eu vou dar um jeito de botar num pote e vou levar esse aqui mesmo. De cinco setenta e nove. Gente, esse mercado hoje está um caos. É muita, gente. Deixa eu virar para mostrar para vocês o preço. Os corredores estão abarrotados, ó. Eu peguei uma granola. Nove e trinta, gente. Duzentos gramas. Me diga se é esse preço aí mesmo. Meu marido sempre compra granola, mas não é aqui, porque aqui ele gosta de outra marca. Então, é em outro mercado. Mas eu tive que comprar aqui, então eu comprei essa. Me diga aí, se é boa. Tia Sônia, duzentos gramas, nove reais. Nove e cinquenta, na verdade. Olha, gente, vou pegar uma aveia. Está três e trinta essa. Aí tem da IOC. Três e trinta e nove ali, ó. E tem a da Quaker. Três e oitenta e nove. E tem essa aqui, Mãe Terra, ó. Que está cinco e vinte e cinco. Não sei porque ela é mais cara. Tem outras marcas aqui também. Mas eu vou levar essa aqui. Três e trinta. Já tem uma aveia lá em casa, gente. Por isso que eu vou levar só uma, tá? Eu vou tentar comer mais aveia esse mês. Olha, gente, eu fiz um menu aqui com as refeições que eu quero preparar, né? Depois eu mostro pra vocês melhor. E meu marido fez uma listinha aqui com as coisas que tem que comprar. Até agora eu só peguei as coisas de material de limpeza, ó. Estava precisando mesmo. Batata palha que meu marido pegou ali. E poucas coisas. Ainda não cheguei na parte que eu vou pegar mais coisa que é hortifruti, né? Bora lá agora pra isso. Misericórdia. Gente, estou querendo levar um pão integral. Aí tem esse aqui da Plus Vita integral, que é sete e pouco. Tem esse da Visconti integral também. Que também é sete e pouco, mas vem menos. E tem esse aqui, gente, da Plus Vita 100% integral, doze grãos. Que é nove e pouco. Só que eu não entendo muito bem. Me digam aí, quais vocês... Quem come pão integral, né? Qual vocês mais gostam, gente? Não sei qual que eu levo. Eu acho que eu vou levar esse aqui pra experimentar. Mas me fala aí nos comentários, tá bom? Qual desses aqui é bom? Ó, gente, peguei uma goma tapioca que tá cinco e pouco. Eu espero, porque tá sem o preço lá. Mas é sempre esse preço. Vou pegar uma ameixinha também, cinco e pouco. Tudo agora é cinco e pouco, né? Porque isso aqui era três reais. Agora é cinco e pouco. Olha, gente, vou levar um iogurtezinho, né? Integral. Esse tá R$2,59. É o que eu mais gosto. Eu achei o Nestlé, ó, aqui, desnatado por R$2,09. Acho que eu vou levar o Nestlé, hein? Mas o da Nuna é mais gostoso. Mas, né, R$2,09 eu vou levar esse. Porque eu vou levar, acho que uns três. Minha gente, olha a situação do tomate. R$9,95. E olha pra isso. O hortifruti aqui está horrível. Horrível. Olha só. O pior, minha gente, é que eu tenho que comprar. Porque hoje é domingo e amanhã eu tenho que trabalhar. Já não estou bem, né? Pra trabalhar. E as coisas estão horríveis, horríveis, horríveis. Até aqui também, ó. Peguei um tomate desse aqui. R$7,75, minha gente. Por 180 gramas. Vocês têm noção o que está saindo? Por R$35,00 o quilo, mais ou menos. Sei lá, estou chutando aí um valor. Mais ou menos R$35,00 o quilo disso. E o que está a R$10,00 o quilo, não tem condições. Tudo verde não salva um. Não salva um. Os que estão meio maduros estão podres. Que situação do brasileiro, viu? Que situação. Voltei, minha gente. Já estou em casa. Vocês viram, né, minha gente? O caos que estavam no supermercado. Não deu pra gravar muita coisa. Eu gravei pra vocês o que deu, tá certo? Tinha muita música, muito barulho, muita gente. Muita bagunça, muito tudo, gente. Eu não fui num dia muito bom hoje. Inclusive, estou exausta. Estou com dor ainda, né? Porque eu já falei pra vocês o que aconteceu. E, gente, não foi uma boa ideia. Eu estou aqui, ó, quebrada, quebrada. E eu ainda tenho que preparar as refeições da semana. Então, tudo hoje, né, minha gente? Hoje é domingo. Então, assim, só Jesus na causa. Mas eu vou mostrar pra vocês as minhas compras, tá certo? Vou virar o celular aqui. Olha, gente, essas foram as minhas compras do mês. Eu não comprei coisa suficiente para o mês inteiro, tá certo? Porque o supermercado não estava legal pra isso. Então, eu comprei, assim, tudo o que estava precisando aqui em casa. E mais as coisas que eu vou precisar pra fazer a minha semana saudável, né? Então, eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, ó, gente. Material de limpeza eu vou passar rapidinho, ó. Eu comprei desinfetante, água sanitária. Tudo sempre no preço que eu compro de sempre, tá? Esse da Tadente aqui da IP, ó, que é o que eu mais gosto, estava R$2,00, gente. Bem carinho. Mas eu comprei logo assim porque eu não estou mais achando muito desse transparente. E esse negócio aqui, ó, eu comprei é tipo o Veja. Só que é dessa marca, gente. O Veja estava R$4,00 e pouco. Esse aqui estava R$2,85, ó. Então, se você já usou, me diga aí se você gosta, tá certo? Mestre passado eu comprei do Ajaxi, que estava R$3,00 e pouco. Foi R$4,00. Estava mais barato que o Veja também. Eu gostei muito. Então, esse mês eu comprei esse também pra experimentar, né? A gente só sabe se é bom usando. Mas se vocês já usaram, já adianta aí pra mim. Porque é o precinho bem mais barato que os outros. Aí meu marido pegou aqui, gente, sabonete. Estava R$1,85, tá? Palha de aço. Saco de lixo aqui, gente. Eu não vou saber quanto que era. Peguei saco de lixo. Mas de limpeza foi isso. E o papel higiênico ali, ó. Dava mais ou menos R$1,00. É o preço que a gente sempre compra, tá certo? E, gente, aqui eu peguei algumas coisas que eu estava precisando em casa. Como óleo, gente. O óleo estava R$11,00 e pouco. Vocês acreditam? Uma fortuna. Vinagre. Meu marido pegou esses dois sucos aqui pra ele, gente. Esse mês eu não quero tomar refrigerante e nem pegar suco artificial pra mim. Então eu não peguei nada pra mim. Meu marido pegou batata palha pra ele, né? Que você sabe que ele é apaixonado. Essa aqui, gente, estava na promoção. R$3,99. Que é caro, né? Mas comparado com o preço que ela sempre está, então eu estava na promoção. E ele pegou essa aqui mais pebinha, sabe? Que é maior, não é o pacote? Ela é mais baratinha também, mas a qualidade também é mais baixa. Ameixa, gente, estava R$5,00 e pouco isso aqui. Vocês acreditam? R$200,00, ó. E foi um preço bom. Essa aqui é um caroço. Porque a gente tinha achado ameixa mais cara ainda, gente. Meu marido pegou aqui um café de sempre. O leite em pote, gente. Também aumentou muito. Essa aqui foi R$6,00. Estava caríssimo o leite em pote, gente. Eu sempre compro por R$5,00 e pouco. Agora foi R$6,00. Compramos um sal, que estava R$1,30. E meu marido pegou um açúcar, que estava R$3,85. Só vai ser um açúcar mesmo esse mês, que a gente vai tentar diminuir ao máximo. Peguei um trigo, né, gente? Isso aqui são coisas que tem que ter em casa, sabe? Mesmo que eu não vá usar para a minha semana saudável, que eu falei para vocês. Mas tem que ter em casa, tá bom? Peguei margarina. Peguei uma manteiga, gente, ó. Estava R$6,10. Não conheço essa marca. Vou experimentar, né? É caríssimo, mas peguei uma manteiga, tá? Meu marido pegou dois requeijão. Estava R$5,00 e pouco esse requeijão aqui. Pegou um café, gente. Uma uva passa. Essa uva passa também estava R$5,00 e pouco, ó. Com 200 gramas. Meu marido gosta muito de uva passa. Ele pegou, gente, dois espaguetes. Eu não vou fazer essa semana de espaguetes, hein? Já adianta. Só se ele quiser fazer para ele. Mas eu não quero comer macarrão essa semana. Mas foi R$2,90, gente. Cada um, R$2,90. É o que a gente sempre compra. Brandine é a melhor marca que tem. Peguei um cuscuz. Estava quase R$2,00, gente. O flocão de cuscuz. Peguei um alho desse, minha gente, para facilitar a minha vida. Estava R$3,00. Mas eu já sei que isso aqui não é muito bom. Então nem vou perguntar a vocês, porque eu já sei a resposta. Só que eu vou usar esse aqui porque o outro alho estava caro e feio. Então, peguei esse, né? E, gente, essas foram as coisas que estavam prezando aqui em casa, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês o que eu comprei para fazer a nossa semana de alimentação saudável. Que, no caso, não é nossa. É minha, né? Mas o que eu fizer também, meu marido quiser comer, não tem problema. Eu comprei aqui, ó. Minha gente, de carne eu só comprei. Dois filé de peito. São dois quilos de filé de peito. Estava R$19,00 cada um, tá certo? Eu não comprei outros tipos de carne porque aqui em casa eu já tenho filé mignon suíno. Né? No congelador eu vou usar filé mignon suíno, vou usar peito de frango. E, gente, vou fazer essa charquezinha aqui também, ó. R$18,00. Estava R$35,00. Comprei também um pedaço de charque. Então vai ser frango, filé mignon suíno, uma charquezinha. Vai ser a carne da semana, tá, minha gente? Isso aqui não é pro mês todo, obviamente, vai ser só pra essa semana. E, gente, pra, né, como eu falei pra vocês, a minha semana saudável, eu comprei essas coisas aqui. Comprei, gente, os legumes assim. Eu não queria comprar assim. Só que eu não encontrei lá, gente. Couve flor, brócolis e natura. Aqui não são legumes muito fáceis de encontrar, sabe? Aqui a gente não encontra batata, cenoura, você quer. E aí eu não queria batata. Então eu tive que comprar assim, tá certo? Congelado. Custou R$11,00 esse pacote aqui de 1kg. É caro, né, minha gente? Mas brócolis aqui onde eu moro é muito caro também. Só espero que não venha um monte de cenoura e um pinguinho de brócolis, né? Quando eu abrir é que eu vou descobrir. Nunca usei dessa marca. Se vocês conhecem, já me adianta aí. Aí, gente, comprei, ó, 3 iogurtes da Nestlé Natural desnatado. Foi R$2,09 na promoção, tá certo? Porque a validade dele só vai até 18 de maio. Então, eu comprei só 3, tá? Comprei um queijo coalho light, que tava R$30,00 o quilo. Esse aqui, ó, deu R$15,00, tá vendo? Meio quilo, né? Praticamente. Desse queijo coalho light. E meu marido também pegou esse queijo coalho aqui, ó, no mercadinho quando a gente tava vindo. Porque tava R$21,99 o quilo, tá? Tava bem bom o preço desse aqui. Aí meu marido pegou mais, porque queijo coalho aqui em casa não quer demais. Mas eu congelo e fica ótimo. Mas eu vou comer esse aqui, ó, gente, que é o light, tá bom? Peguei uma granola dessa aqui da Tia Sônia. Falei pra vocês, né? Tava R$9,00, minha gente. Tem uma granola muito boa que meu marido sempre compra, só que é no atacadão. E o atacadão estava fechado. Então, a gente teve que ir no açaí. Aqui, ó, gente, aveia da Nestlé. Eu comprei essa aqui. Mostrei pra vocês, né? Tava R$3,30. Comprei um arroz integral que tava cinco e pouco lá, né? Mostrei pra vocês. Vou fazer arroz integral essa semana. Vamos ver se é o meu costume, né, gente? Porque eu não sou muito enxergada, não, viu? Adoro arroz, mas eu adoro arroz branquinho. Aí aqui, ó, gente. Peguei uma goma tapioca também. Tava cinco e pouco. Esse aqui a gente sempre compra. Não pode faltar aqui em casa. Mas eu coloquei nessa categoria aqui, né, minha gente? Porque faz parte do meu planejamento que eu tô querendo fazer umas comidinhas mais light. Peguei aqui, ó, esse creme de ricota light, né, pra passar no pano, na torradinha e tal. Já tem torradinha aqui em casa também, por isso que eu não comprei. Só comprei mesmo esse pacote de pão, ó. 100% integral, 12 gramas. Vamos ver se dá pra comer, né? Se é bom. Eu também não sou muito, gente, comer pão muito integral assim. Eu como, sabe? Mas não é algo que eu goste, né? Mas vamos fazer um esforço. A ideia também não é comer muito pão, não. Sabe? Só um ou outro. E, gente, olha só. Essas foram as minhas compras, tá bom? Resumir praticamente tudo pra vocês. Eu comprei também, gente, esses potinhos aqui, ó. Porque eu procurei aqueles descartáveis e não encontrei. Então eu comprei esses retornáveis mesmo. Foi R$3,30 cada um. Vocês acreditam? Caríssimo, meu Deus do céu. Mas foi só pra complementar os que eu tenho em casa, tá? Então eu vou usar esses potinhos retornáveis mesmo. Pelo menos eles são de ótima qualidade. O padre dessa marca Sanremo aqui. Eu peguei redondinho, porque eu gosto de almoçar em pote redondinho. Mas peguei desse aqui também, né? Que ocupa menos espaço. E vou usar os que eu tenho em casa também. E, minha gente, pra concluir, né? Está aqui todo hortifruto que eu comprei. Né? Foi a parte que eu caprichei mais. Porque eu quero comer bastante fruto e verdura. Mas também, gente, estava horrível as coisas lá. Horrível. Horrível. Então eu fiz o que foi possível, sabe? Dentro da situação. Eu comprei essa uva. Caríssimo. R$8,00 e pouco. Esse negócio aqui, ó. De 500 gramas. Uma fortuna. Mas eu queria ter pelo menos 5 frutas pra comer durante a semana inteira, sabe? Então eu peguei uva. Peguei maçã. Das frutas, né? Peguei maçã. Estava R$6,99. A maçã até que estava boa. Um, dois, três. Seis maçãs. Deu R$4,66. Peguei duas mangas, né? Bem grandes. Estava R$2,99 o quilo. Deu R$3,00. Peguei banana, minha gente, ó. R$3,65 o quilo. Peguei pouquinha banana. Mais pro meu marido mesmo. Porque eu não sou muito... Eu não gosto muito dessa banana nanica, não. Eu gosto mais da Pacovão ao Prata. Mas não tinha lá. Então, ó. Minhas frutas vão ser manga. Maçã. Uva. O que mais, gente? Mamão, ó. Peguei dois mamãozinhos. Estava R$6,59 o quilo. Deu R$5,38. Deu mamãozinho. Eu amo mamão, minha gente. Então, né? Aqui já temos as frutas que eu vou comer. Também peguei laranja. Para fazer um suquinho. Até para comer também, que eu gosto. Estava R$2,45 o quilo. E essas foram as frutas, minha gente. Peguei cenoura, ó. Cenoura estava R$8,95. Minha gente. Três cenouras deu três de saúde e três certo. Mas é a vida, né? Um pimentão também, ó. Deu R$1,00. R$4,69 o quilo do pimentão. Limão estava até barato. Estava R$2,99 o quilo. Peguei dois jarros de limão. Aí, gente. Peguei também, né? Para fazer minhas refeições. Uma batatinha doce. Que estava R$2,95 o quilo. Esse aqui deu R$2,91. Deu um quilo. Peguei um cará, né? Para fazer também as minhas anjinhas. R$3,55, gente. O quilo. Isso aqui deu praticamente um quilo também. Peguei uma abóborazinha pequena, ó. Vou chamar a abóbora jacaré. Essa estava R$3,00 o quilo. Deu um quilo essa abóbora, ó. Eu peguei ela para fazer uma sopinha, né? De abóbora. Uma sopinha bem levinha, né, gente? Vai ser tudo levinha essa semana. Peguei aqui pepino, ó. Para a salada. R$2,99 o quilo. Peguei esse tomate para a salada, gente. R$7,00 e pouco isso aqui. E depois, quando meu marido foi no mercadinho comprar mais queijo. Ele também achou tomate lá, ó. Estava R$6,00 e pouco. Aí, comprou mais uns três aqui, né? Então, a saladinha vai ter tomate. Ou tomatinho. Vai ter pepino. Vai ter alface. O alface estava simplesmente horrível e pequeno. Mas foi o jeito. Eu trouxe uma roxa e uma lisa, gente. Estava R$1,80 e pouco. E, gente, é isso. Meu marido pegou batata. Mas essa semana eu não pretendo. Usar batata. Só batata doce. E essas foram as nossas comprinhas de hortifruti, gente. E, né, aqui. Tudo que a gente comprou as nossas compras do mês. E aí, o que é que vocês acharam? Quanto é que vocês acham que deu isso aqui? Bem menos, né, gente? Do que eu costumo comprar. Não comprei carne. Né? Como vocês podem ver, então. Quanto é que vocês acham que deu? Já comenta aí embaixo que eu vou mostrar para vocês agora. E, minha gente, agora eu vou mostrar para vocês. Olha esse cabelo aqui. Me estressa. Ai, Jesus. Ó, agora eu vou mostrar para vocês quanto é que deu essas comprinhas, tá certo? Aqui está anotinho, gente. Foi bastante coisa, tá, gente? Foi bastante coisa. Assim, não chegou a ser tudo que a gente comprou no mês. Mas a gente comprou várias coisas que vai dar para o mês, tá? Ah, esqueci de falar do ovo, né? Ó. Faltou a bandeja de ovo. Essa bandeja de ovo, minha gente, foi 17 e pouco. Vocês acreditam? Uma bandeja com 30 ovos, 17 e pouco. Minha gente, a gente está acostumada a pagar 10, 11 reais na bandeja. Quase que a gente tem um infarto quando ver essa bandeja aqui por 17 e pouco. Mas é o preço que está o ovo, minha gente. A situação está essa. E eu vou usar muito ovo também, gente. Essa semana, né? Que eu vou ter umas receitinhas assim como a elétrica, a pioca. Vou mostrar tudo para vocês. Então, fiquem ligados aí. Mas vamos usar o que interessa, né? Essas compras, minha gente, todas que vocês estão vendo aqui. Custaram 433 reais. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Ó. Peraí. Olha, gente. 433 reais, tá bom? E aqui já está o preço da bandeja de ovo, ó. 17,69, minha gente. Misericórdia. Esse pão aqui, né? Foi 9,60, ó. Esse pão integral aqui. Tudo muito caro, minha gente. Se você quiser comer uma coisinha mais saudável, é que é mais caro ainda. Misericórdia. Mas foi isso. Gastamos aqui 433, minha gente. A gente costuma gastar, assim, né? De feira de mês, 700 reais nesses últimos meses, né, gente? Porque eu costumava gastar 300, agora que eu estou gastando 700. Mas, ó, essa compra deu 400 e pouco. Porque, como vocês podem ver, não comprei carne, não comprei várias coisas por mês, né? Comprei mais as coisinhas da semana mesmo. E algumas coisinhas que estavam precisando aqui em casa. Então, comenta aí embaixo o que vocês gastaram dessas compras, né? Se vocês acham que valeram a pena esse preço. E vamos ver, gente, o que é que dá pra gente fazer com essas coisas, tá certo? A comida da semana já está garantida, porque eu comprei tudo o que eu precisava. Agora, vamos ver se isso aqui vai durar quanto tempo, né, minha gente? Então, é isso aí. Essas foram as minhas compras do mês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, minha gente. Eu tentei mostrar lá, mostrei aqui, mostrei tudo. E agora, minha gente, eu vou separar tudo pra preparar as refeições da semana. Mas, pra esse vídeo não ficar muito grande, vocês vão conferir no próximo vídeo, tá certo? Eu preparando todas as refeições da semana. Eu vou fazer várias marmitinhas. Então, gente, vai ser um vídeo muito legal. Vai ser o meu próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, pra você não perder, tá certo? E se você gostou desse vídeo, gente, de compras, não esquece de deixar o seu like, tá certo? Pra ajudar aqui o canal, comenta aqui embaixo o que você achou. Obrigada pela sua visita. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau!